A CIDADE NO BRASIL Olá, o meu nome é Beatriz Manteigas, tenho 25 anos e sou pintora. Eu, desde que me lembro, sempre desenhei e pintei. Quando era miúda lembro-me de acordar muito cedo, os meus pais ainda estarem a dormir. Ainda ser assim de noite ou amanhecer e ir para a sala a desenhar. As únicas coisas que poderiam mudar era se fazia desenho científico ou ilustração ou desenhos animados. O Maltrem queria imenso fazer desenhos animados, mas sempre soube que queria ou pintar ou desenhar. Eu sinto que há alturas em que me apetece fazer muito mais desenho figurativo, desenho de modelo, que foi o que eu aprofundei mais mesmo em mestrado. E há alturas em que me apetece fazer coisas mais abstratas ou mais influenciáveis por uma ou outra coisa que eu tenha visto. Mas, a longo prazo, se eu voltar atrás a trabalhos de há dois anos ou de há cinco anos, acabo sempre por encontrar relação. Nem que seja quase como se fossem séries que vão saltando de umas para as outras, mas acho que se relacionam. Tudo o que eu faço, mas acho que isso deve ser transversal a qualquer artista, tem muito a ver com as coisas do meu dia-a-dia, as coisas que eu vou conhecendo, as coisas que eu vou vendo, e acho que isso também é o que torna um trabalho interessante. Quando fui para a faculdade, fui para as Belas Artes de Lisboa, tive lá dois anos e inscrevi-me no programa Erasmus, fui para a Espanha, para Valência, e notei imensa diferença porque o curso lá era muito mais prático, aprendi a trabalhar com imensos materiais, tive acesso a novas técnicas, foi muito interessante e muito importante. Depois voltei, depois já não queria estar cá, outra vez fui para a Rússia, fui num intercâmbio oferecido pela faculdade cá, organizado pelas duas faculdades. Na Rússia estive em São Petersburgo, tivemos num intercâmbio organizado pela Faculdade de Lisboa e a Faculdade e a Academia de Belas Artes de São Petersburgo. E foi uma experiência super importante porque eles lá têm uma cultura ainda muito tradicional em termos de desenho, mas é engraçado que qualquer pessoa que esteja num curso relacionado com artes, seja design, seja arquitetura, desenha super bem. E eles têm muito aquela prática de desenhar à vista, de estar horas e horas a refazer, a melhorar. E, pá, foi um bocadinho assustador até porque uma pessoa na Europa ou na América não se apercebe como há pessoas que desenham tão bem e tanta gente a desenhar tão bem. Faz mesmo parte da cultura deles. E isso acabou por influenciar muito o meu trabalho, não só na maneira como tento apresentar as coisas, numa maneira mais cuidada, mas também puxou-me um bocado para a ideia de relíquias, de coisas douradas. Lá é tudo mental, é tudo enorme, tudo dourado. E acho que isso me influenciou bastante. Quando voltei da Rússia, acabei o ano aqui em Lisboa e no ano seguinte peguei em duas amigas e fomos para o Porto, para as Belas Artes do Porto. Também foi uma experiência muito enriquecedora porque eles lá também são muito mais práticos do que em Lisboa, em que o trabalho é mais conceptual, ou pelo menos é a ideia que eu tenho. Depois de voltar do Porto, acabei a licenciatura, andei ali um bocado a ver se deveria inscrever em Educação para poder lecionar. Sem pintura e continuar com os mesmos professores e com a mesma bagagem, mais ou menos. Achei que talvez não fosse muito enriquecedor, sendo a mesma faculdade, os mesmos professores e o mesmo curso. E então acabei por optar por o mestrado de anatomia artística, visto que a maior parte do meu trabalho estava sempre relacionada com o desenho do corpo humano. Há sempre alturas em que uma pessoa fica naquela, será que estou a fazer as coisas bem? Será que tenho de me focar mais nas minhas ideias? Ou será que tenho de ouvir mais o que me estão a dizer? Eu, se calhar, apontava como piores momentos as alturas em que estive envolvida em projetos que não foram para a frente, ou que também me aconteceu, por exemplo, convidarem para fazer trabalhos que depois ou não são pagos ou não são publicados. Eu considero que essas são as alturas em que eu me sinto mais desapoiada. O melhor momento? Agora não está a correr mal. Porque a minha última exposição e o que tenho estado a mostrar ultimamente é uma exposição que comecei o ano passado, intitulada Madonas. E já a consegui mostrar em bons sítios, as pessoas estão a gostar, tenho tido uma crítica construtiva e boa. E, portanto, acho que agora não está a ser mau. Vamos lá ver. As Madonas, esta linha em que tenho estado a trabalhar, foi apresentada pela primeira vez em novembro de 2015, no Centro Cultural de Cascais, que é um sítio muito bom, deu-me muita visibilidade, muita credibilidade. E a partir daí a coisa tem corrido bem. Estive em mais três ou quatro sítios, estive nos Jerónimos, estou agora na Faculdade de Belas Artes. Vou estar em mais três ou quatro sítios durante o final deste ano e no início de 2017. Daqui a dez anos, acho que não vou estar muito diferente, mas espero ter mais tempo para me dedicar a 100% à pintura, porque, atualmente, acabo por ter de fazer muitos trabalhos de ilustração, de design e outras coisas para conseguir pagar contas. E, idealmente, não seria assim. A gente tem muito importante, mas, você me não quer falar com aưởi para quem estáiam e explicar que você confirmiadamente. Obrigado.